Olá curioso, olá curiosa. As relações interpessoais são sempre muito delicadas e sempre esbarram em desafios. Lidar com pessoas é um desafio que sempre vai gerar oportunidades. Há muitas perguntas quando se trata de relacionamentos românticos e uma dessas muitas perguntas é o quanto vale a pena insistir, quando é hora de deixar ir? Todo relacionamento trará desafios e imporá dificuldades, mas os relacionamentos românticos trazem um desafio ainda maior. Entenda onde os desafios começam, onde eles terminam, a melhor forma de gerenciá-los. Entenda até onde você deve ir, onde começa o espaço do outro, quanto é necessário investir e quando você deve admitir que não deu certo. A psicóloga Kate Nickerson lista quatro sinais de que seu relacionamento vai durar. Nickerson diz que dedicação, paciência e o desejo de construir algo maior são sinais de um relacionamento de longo prazo. Se já se interessou pelo tema, já deixe seu like, que vai me ajudar bastante, muito obrigado e vamos ao vídeo. Um, o relacionamento se torna fácil. Ter um relacionamento tranquilo onde as coisas acontecem de forma saudável é fundamental. Muitas produções literárias retratam os relacionamentos como lutas reais, com sofrimento, sacrifício, esforço, dor etc. No entanto, um relacionamento não precisa ser tudo isso. Pelo contrário, ter um relacionamento saudável é fundamental para uma vida feliz. Quando seu relacionamento é fácil e agradável, é mais provável que dure. É apenas uma ideia simples onde um relacionamento não pode ser uma fonte constante de desgaste. Claro, haverá desafios e dificuldades, mas o pano de fundo é positivo e você não sente que precisa se sacrificar constantemente para chegar a algum lugar. 2. As discussões têm um objetivo em comum. Quando um relacionamento tem boas chances de durar, os envolvidos estão mais preocupados em entender o problema e resolvê-lo, com um objetivo comum. 3. Você já teve a experiência de começar uma discussão com alguém e sentir que a pessoa estava sempre preocupada em se desculpar, inventar distrações ou apenas refutar a culpa por alguma coisa? Ei curioso, se você chegou até aqui e não deixou o seu like. Faça isso agora, que isso já me ajuda bastante. Vamos continuar. 3. Você gosta de ver seu parceiro feliz e vice-versa. Quando um relacionamento realmente tem chance de dar certo, o bem-estar do seu parceiro é muito importante. Quando você e seu parceiro estão conectados com esse tipo de troca de valores, as chances de o relacionamento durar são maiores. No entanto, é importante que haja uma troca. 4. Você se preocupa com seu parceiro. Quando realmente amamos alguém, somos capazes de superar até nossas maiores limitações quando se trata de autocontrole. Quando você realmente se importa com alguém e valoriza seu relacionamento com essa pessoa, você se preocupa em fazê-la se sentir especial. Portanto, você tem a atitude de sempre ser gentil na maneira de falar e agir. Quando apenas uma das partes está comprometida em fazer o relacionamento funcionar, ele acaba da maneira mais difícil. Tenha em mente que todos esses valores precisam ser trocados, é uma via de mão dupla. Um relacionamento sinaliza que durará quando esses valores forem importantes para ambos os parceiros. É um esforço contínuo e diário para que os relacionamentos se desenvolvam. E ai curioso gostou desse vídeo? Então já se inscreva no canal clicando logo abaixo. Também deixe o seu comentário que eu irei ler cada um. Não se esqueça de ver esses dois vídeos que você vai gostar. Te vejo lá. Te vejo lá.